E aí, rapaziada, é o Benny, bora pra mais um vídeo do nosso, do meu, do nosso, de todos, duelozinho, duelo, duels. Cara, faz tempo que eu não, não, de guild, né, mano? Guildgamesh tá muito a pé agora, tá, rapaziada? Contra uma Amateras. Guildgamesh tá muito broken agora, muito broken, como os, com esses bans, né, que tiveram. O Guildgamesh ficou bom, velho, ficou muito bom, Guildgamesh. Tudo bem que eu tenho a bordinha dele diamante, mas ainda era do outro, do duel passado ainda, né? Mas, Guildgamesh tá muito bom, né? Deixa eu ver, eu vou fazer Shell mesmo. Isso aqui, isso aqui. E o Cálice. Eu consigo pular o ult dela, então... Eu acho, eu acho, né, que o Guildgamesh tem vantagem nesse matchup. Eu acho que tem bastante vantagem, o Guildgamesh. Sério, o Guildgamesh tá muito bom, velho. Muito bom. Faz alguns dias que eu não jogo Smite, então... Tô meio enferrujado. Ela vai começar pelo Red. Vou começar pelo Blue mesmo, então... Pelo Blue, já que o Guildgamesh gasta uma mana do caramba. Pô, vocês ouviram, velho. Saiu a... O som da minha 3, mas não pulou. Teria dado tempo de eu pular ali. Teria dado muito tempo. Mas, tá bom, né? Seguimos em frente. Pegar meu itenzinho. Eu vendo? Pra fechar... É, eu vou vender pra fechar isso. Já que eu vou fazer a outra death, né? Então, vendi. Vou começar a estacar logo. Lutar aqui com ela é vantagem pra mim. Ela não começou a estacar ainda. Pelo menos um eu peguei. Pelo menos um eu peguei. Não, ela já tá aqui. Como se fossem puder passar por isso. Mas... Parece que ela se teletransportou. É o Goku? Não é a Materasa, é o Goku. Nossa, é o Dano ali, cara. Tem que fazer anti-healing também, né? Eu perdi todos esses pés O que? O que? Não entendi, mas tá bom. Cara, como é que ela já tá com tudo isso de vida? Não faz sentido ela já tá com tudo aquilo de vida, velho. Será que ela faz? Na certa semana. Bem, esse aqui é um dela cura, só que vou curar tudo aquilo. Vou fechar isso aqui. De terceiro item vai ser isso aqui. É pra cortar a cura dela um pouquinho agora. Foi quase. Pelo menos ela teve que ultar de forma defensiva, vai. Boa base. Começar isso. Depois eu ripedi. Eu acho que eu demorei um pouco pra ultar, era pra eu ter ultado logo. Minha 1 não tá... É, é, é. Errou. É uma chinelada. Ela anda muito rápido, velho. Eu ia ultar nela. Ela não andasse tão rápido. Olha como essa mulher anda. Tu não anda, minha filha. Você... Olha a curinha dela como vai. O que é isso? Tá, ela deve ter ido base. Pô, perdi muita oportunidade de matar ela, velho. É porque ela anda muito rápida, mano. Eu errei isso, velho. Ah, agora você morre. Ah, achei que ia morrer, não. É imorrível. É imorrível, só pode. Vou vender isso aqui que eu não vou precisar. Sprint? Não sei se eu quero sprint não, hein. Não sei o que eu vou fazer ainda. Eu tô na vantagem agora. Eu vou dar uma guardada ali, vou tentar agressivar um pouco pra tentar fazer o boi. Eu vou me dar uma guardada ali, eu não gosto de covards. Esperar o Red nascer também? GERGAMESH INCOMING! GERGAMESH INCOMING! Só quero o Red mesmo. Não quero muita coisa não. Só o Red Nilson. Vai cradar show? Vou rodar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro artefato para a coleção. Vou fechar a Isaac. Acho que ela foi guardar o boi. Agora ela não troca comigo nem se quisesse. Não era para ela ter trocado aqui. Aqui ela já tinha... Eu já estava muito na frente. Pô, aquele primeiro kill foi sacanagem. Era para ter... Vocês ouviram o barulho do pulo, tá? GG, rapaziada. Esse foi o vídeo do Gilga. O Gilga está bem OP. Então, banam ele, tá? Ele está bem forte. GG, deixa o like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. GG, WP. O cara já foi de base. Valeu, rapaziada. Tamo junto.